Olá! Seu vaso de bromélia já não está muito bom, com a planta mãe morrendo feia e tem novas mudas, está na hora de fazer o replantio, descartando a planta mãe. Isso é comum acontecer com as bromélias, após a floração a planta mãe vai morrendo, porém novos brotos surgem. Tentem fazer isso com o máximo de raiz que conseguir. Separa a nova muda e planta no substrato adequado. O substrato de orquídea e bromélia é muito indicado para a maioria das bromélias. Coloca a drenagem no fundo do vaso, uma quantidade desse substrato próprio e acomode a muda. Vai preenchendo com substrato, pressionando levemente para que a muda fique firme. Sempre bom, após o plantio, fazer regas generosas. E pode dar um acabamento para deixar sua planta ainda mais bonita. Olha como ficou renovado o meu vaso de bromélia, logo ela vai florescer novamente.